Enquanto a vida cai ao seu redor, Lamento te encontrar assim. Enquanto tudo pode ser melhor, Você só sabe achar ruim. E já vai longe o tempo que a gente se perdeu, Longe como um sonho que já se perdeu. Longe tão distante o professor de mim, Lamento te enxergar assim. Aonde havia força uma luz, Há hoje o medo de mostrar. O lado fraco passa o que conduz, A vida ao seu real lugar. Pois não há mal nenhum em se deixar transparecer, Tudo aquilo que a gente faz temer, Mal nenhum no ser capaz de esconder, Sofrer pra encontrar a paz. E não há mal nenhum no ser um super-homem, não, Mal nenhum em evitar comparação. Então quem sabe lá no fundo ainda possa ver, Meu velho amigo, meu irmão. De novo... De novo... De novo... Enquanto a vida cai ao seu redor, Lamento te encontrar assim. Enquanto tudo pode ser melhor, Você só sabe achar ruim. E já vai longe o tempo que a gente se perdeu, Longe como um sonho que já se perdeu. Longe tão distante o professor de mim, Lamento te enxergar assim. Aonde havia força uma luz, Há hoje o medo de mostrar. O lado fraco passa o que conduz, A vida ao seu real lugar. Pois não há mal nenhum em se deixar transparecer, Tudo aquilo que a gente faz temer, Mal nenhum no ser capaz de esconder, Sofrer pra encontrar a paz. E não há mal nenhum no ser um super-homem, não, Mal nenhum em evitar comparação. Então quem sabe lá no fundo ainda possa ver, Meu velho amigo, meu irmão. De novo... 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 De novo...